Isso é o que? Vídeo ou foto? Vídeo Bom dia? Bom dia, família Palmeiras Inscreva-se na TV Palmeiras Paty, será que você pode me dar bom dia? Bom dia Bom dia Vídeo, Palmeiras Pronto Que coisa demais Olha esse negócio aí Boa dia Bom, foi uma atividade muito boa de 5 contra 5, a gente conseguiu trabalhar bastante a troca de passes, também muito intenso e vai agregar muito, tenho certeza, no longo da temporada para a gente ir se conhecendo melhor. Bom, acho que a gente voltou muito bem na pré-temporada, todo mundo é numa intensidade boa para o início de trabalho, então eu acho que essa parte de início está muito boa para o trabalho que a gente está fazendo. Bom, acho que os objetivos do clube é a gente ser campeão, um trabalho novo que vem sendo feito, novas ideias, tem a adaptação também com todo o elenco das meninas, que vieram bastante meninas novas, mas eu acho que vai ser um grande ano para o Palmeiras e eu tenho certeza que a gente vai colocar o nome do Palmeiras onde ele realmente merece. Prioridade na compra de ingresso, com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só se avante. O ensino à distância mais barato e mais completo do país é o da fã. Aproveite, ouça a partir de 79 mensais.